O site é esse, o link tá aí na descrição. O nome do site é 20 conto, ok? Aqui você pode entrar, criar sua conta. Lembrando que o site não é meu e eu também não tô ganhando nada com isso. Eu só achei interessante e resolvi gravar esse vídeo pra estar ajudando vocês que saibam fazer esses tipos de coisa e não tá ganhando dinheiro com isso. Então, vamos supor que eu vou entrar aqui na categoria edição de vídeo. Então, aqui tem diversos serviços sendo oferecidos, onde as pessoas que têm interesse vão contratar seu serviço pra poder, você tá ganhando seu dinheiro. Ok? Então, eu entrei aqui na edição de vídeo, aqui tem muitas pessoas aqui, ó. Eu crio vinheta para seu vídeo, então tudo aqui nesse site é 20 reais. Todo serviço que você tiver aqui pra colocar é 20 reais. Aqui tem outro dizendo, eu vou criar intro para seu canal. Então, já que você sabe criar intro, já que você é um criador de intro, um criador de arte pra canal, você pode estar ganhando dinheiro com isso, oferecendo seu serviço. Você vai criar sua conta e vai fazer seu post aqui. E a pessoa que tiver interessado vai entrar em contato pra vocês, querendo adquirir seu serviço. Aqui tem outro dizendo, eu vou editar seu vídeo. A gente conta, como você está olhando aqui, é tudo 20 reais. Eu vou editar seu vídeo, tradução e legenda em inglês pra português. Como vocês sabem, tem muitas pessoas que não sabem agora o vídeo do YouTube, tem a função de você estar legendando o vídeo. Ok? Então, muitas pessoas sabem criar legenda pra vídeo. E tem muitas pessoas que tem canal e não gostam de estar fazendo isso. E ela pode estar adquirindo seu serviço, pagando pra você estar legendando o vídeo. Aqui, eu vou editar todos os seus vídeos, tá vendo? Aqui, eu vou criar sua vinheta. Então, tem muitas pessoas que criam vinheta e criam arte e não sabem que existe esse site pra poder estar ganhando seu dinheiro de forma honesta com seu serviço. Ok? Eu entrei na categoria edição de vídeo. Aqui também tem a categoria de site, de música. Ok? Aqui, é estilo e tradução. Deixa eu ver aqui. É escrita e tradução. Tem que tomar marca digital. Então, tem diversos serviços aqui. Se você sabe criar blog, criar blog, criar site, você pode estar oferecendo seu serviço aqui dentro desse site. Vamos supor que você é criador de site. Então, você pode estar entrando aqui e oferecendo seu serviço. Ok? Aqui tem, eu vou escrever o texto para o seu blog, para o seu blog site. Eu vou escrever seu artigo de até 500 palavras. Então, como você está vendo aqui, são diversas funções, diversos serviços que vocês podem estar oferecendo aqui. Como eu falei, está ganhando seu dinheiro. Ok? Para depois que vocês criarem sua conta, vocês vão começar a oferecer seu serviço. É só vir nessa opção aqui. Postar um ano estágio. Você vai clicar aqui. Peço desculpa pessoal que o computador está travando, está muito lento. Então, galera, clicou aqui em postar um estágio. Eu não vou postar agora para o vídeo não ficar longo. Aqui você vai escolher a categoria que fica adequada ao seu serviço que você vai oferecer aqui dentro do site. Ok? Vamos supor que eu vou pegar essa aqui. Eu vou clicar aqui em videoclipe. Feito isso, vai carregar aqui. Você espera um pouco. Porque o meu computador também está travando. Feito isso, escolha a categoria que você clica aqui em... Nem precisa. Se precisar, você clica lá em continuar que você vai dar um título ao seu serviço. Como você vê lá, você pode pegar para o modelo lá de outro anúncio lá. Vai botar o título. Aqui você vai colocar a descrição e vai dar um continuar. É muito fácil. Vai colocar a imagem e o preço lá do seu serviço que você vai oferecer dentro do site. Lembrando mais uma vez que o site não é meu. E eu também não estou ganhando nada com isso para estar fazendo a propaganda do site. Eu só achei muito interessante e resolvi criar esse vídeo para vocês que sabem fazer e não estão ganhando nada com isso. Então, é uma oportunidade boa. É só vocês criarem seu anúncio lá e esperar a pessoa entrar em contato para pegar seu serviço. Ok? Então, é isso. Abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Falando mais uma vez humildemente. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sino. Porque em breve teremos mais novidade para vocês. Ok? Então, tchau, tchau.